Andei pensando em você esses dias, você e eu, sobre como isso vai acabar. Como duas pessoas podem se odiar tanto se nem se conhecem? Sempre que prendemos ele é o resto. Por favor, Deus, que ele continue lá. E quando ele foge, por favor, não deixe ele fazer nada horrível dessa vez. Isso é vida ou morte. Minha ou sua. Nossa relação não é fatal. Ele é louco. É um engano pensar que sabe o que ele vai fazer. Só lembro de você descrevendo o rosto branco e o cabelo verde. Eu tive uns pesadelos bem interessantes. Até ele tem noção de quem você soltou, do que ele é capaz. Você sequer faz ideia. Eu não faço ideia de onde ele está ou do que ele planejou. Se eu soubesse alguma coisa, eu diria, de verdade, nós temos medo de você. Mas temos pavor dele. Eu não faço ideia de onde ele está ou do que 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 Obrigado.